Música 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 E o beijinho da vela branca Ai, ai Que praíto E a verde E o beijinho E o beijinho Que lá tá guardando Ai, ai Que praíto E o beijinho 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 a volta do chamado de Deus. E negra E tanta noche Se ilumina E entrela E a mi maluca No Soito negro De mi compañera E a mi maluca 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 O que é isso?